Você! Foi você, não é? Você é a pessoa que subiu na minha mão. Eu não sei, talvez eu fiz. O que é uma garota como você fazendo aqui, de qualquer forma? Huh? Você está escondido ou algo? O que é aquela letra? Nada do seu negócio. Você não gostou de marcar, de qualquer forma. Espera! Como você conhece o nome de Mary? Você está gravando de novo? Vamos lá. Eu não sei porquê, mas eu só amo isso aqui. Então, é tão tranquilo. É isso o certo caminho? Um, sim. É difícil ver com esse fogo, mas... É só a uma rua. Você não pode perder. Obrigado. Mas... Sim? Não, você não pode perder. Por favor, eu prometo que você vai me mais de novo, James. Não, minha esposa, eu não acredito. Você poderia ser sua esposa. Sua face, sua voz, apenas sua pele e roupa são diferentes. Meu nome é Maria. Eu não vejo como um esposa, do eu? É perigoso? Eu estou procurando... alguém. Eddie, cuidado. James, eu... Eu... Você se preocupa, também. O que você quer dizer, o que você quer dizer? Você não parece muito feliz de me ver. Eu estava quase morto lá. Que matava uma pessoa não tem duかo. Você disse que você moriu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hey, wait! Why didn't you try to save me? I've never been so scared in my whole life! I've never been so scared in my whole life! I've never been so scared in my whole life! I've never been so scared in my whole life! I've never been so scared in my whole life! I've never been so scared in my whole life! I've never been so scared in my whole life! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL